Amanhã começam suas aulas e a mamãe preparou uma surpresa bem legal pra você. Tome, eu espero que você goste. Oba! Presente! Eu adoro presente, mamãe! Abra, George. Eu quero ver o que você vai achar. Que legal, mamãe! Uma mochila para eu levar para o meu primeiro dia de aula! É, George. É o seu primeiro dia de aula. E agora você já tem uma mochila nova para levar os seus materiais. Mamãe, mamãe! Eu vou poder levar meu caderno, meus livros e meus lápis? Claro que sim, George. Que bom que você gostou. Eu vou mostrar a Peppa. Peppa! Peppa! Olha só o que eu ganhei. Uma mochila, George. Que legal! É, Peppa. Eu vou inaugurar amanhã. Aqui eu vou levar meu caderno, meus livros e meus lápis. Tá certo, George. Agora eu vou guardar minha mochila para não estragar. Mamãe Pig, depois de um dia cansativo de trabalho, nada melhor do que relaxar no sofá assistindo TV. Oi, papai! Oi, George. Como foi o seu dia? Vem, papai! Eu quero te mostrar uma coisa. George, não pode mostrar depois do jornal? Não, papai. Vem ver. Olha só, papai! A mamãe me deu a mochila para amanhã eu levar para a escola. Muito bonita a sua mochila, George. Aqui eu vou levar o meu caderno, meus livros e meus lápis. Eu atendo, mamãe. Deve ser a Suzy. É, Suzy! Eu vou lá! Oi, Suzy. Que bom que você veio. Vamos brincar no balanço? Vamos, Peppa. Não, Suzy. Preciso te mostrar uma coisa. O quê, George? Já sei. Vá pegar para mostrar ela, George. Não, que vai estragar. Vem, Suzy. Eu vou te mostrar. Veja, Suzy. Veja. Veja minha mochila. Que legal essa mochila nova, Pig George. Você gostou? Aqui eu vou levar o meu caderno, meus livros e meus lápis. É? Que bom, George. George, está na hora de dormir. Tá bom, mamãe. Eu quero dormir logo para amanhã inaugurar minha mochila nova. Ai, ai. Só você mesmo, George. Durma com os anjinhos, meu filho. Tchau, crianças. Boa aula. Oi, turminha. Vocês querem saber como vai ser o primeiro dia de aula do George? Não percam a próxima historinha. E deixem nos comentários o que vocês acham que vai acontecer com a sua mochila nova. Tchau, amiguinhos. Até a próxima.